Eu vou mandar eu arrumar ela, que eu gosto dela também. Eu comecei até a filmar com essas aqui, ó, com os YouTube daí, ó. Tá vendo? Nossa câmera, câmera fotográfica, né? E filma também, mas é bom pra bater foto, né? Ela é top de linha. Pra filmar também é, mas eu tenho uma Canon, né? Que eu vou até pegar, vamos ver se eu pego segunda-feira ela. Pra poder ficar de boa com a filmagem. Tem uma Canon que quebrou, né? Então, gente, deixa eu pegar os arrebites aqui, peraí. Um, dois. Aqui tá uma bagunça, porque, na verdade, eu gosto da bagunça mesmo. Porque se eu tiver bagunça, eu não tenho ninguém trabalhando aqui dentro. E não tem trabalho, né? Esse dia aí eu vou tirar pra vocês. Vamos ver se eu mostro hoje pra vocês. Tanto do micrômetro que eu tenho aqui, em cinco meses. Eu vou fazer uma filmagem especial na câmera aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Porque não vai dar pra me sair com o computador aí. Mostrando, né? É. Vou dar. Eu acho que dá pra mostrar alguma coisinha. Mas eu não vou mexer, não. Porque aí vai... Pode desligar aqui e eu ficar ruim no que me lembro, né? Tá bom. Vamos lá de novo aqui. Pra ver a minha câmera tá ok. Ok. Vamos pegar a furadeira. Eu tô com a mão suja, né? Vou pegar na furadeira. É parafusadeira e furadeira. Vamos ver o pescado livre. NR Ferramentas LTDA. Certo, gente? Baratinha essa ferramenta. Tá rita. Ó. Muito ligeira. Muito top de linha pra trabalhar. Duas baterias de elite. Tem ela com 12 volts, que é essa que eu uso. E temos a com 21 volts também mais potente. Tá certo, gente? Entrega pra todo o Brasil. NR Ferramentas LTDA. O Zap do Filho é... O novo, o Zap novo agora é 94-94551-3438. Agora, o antigo vocês vão lá. NR Ferramentas LTDA. NR Ferramentas LTDA. Põe na Google aí que você vai cair lá. Você vai ver o Zap do antigo que tem lá. Certo? O endereço tudo certinho. Então, aqui tem que tomar cuidado, gente. Tem que apoiar. Bem apoiado. Eu, no caso, eu faço na morsa, né? Mas eu vou fazer aqui, ó. Dessa forma. Ó. Você tem que ter cuidado porque ela pode... Ela pode te dar um tranco na mão, certo? Então, primeiro você liga. Depois você vem com ela. Ó. Viu? Entendeu? Então, solta ela de novo. Porque ela tá entrando torto aqui, né? Solta ela de novo. E liga ela. E vem entrando com ela. Ó. Tá entendendo? Então, ó. Puxa fora. Se for assim, É mais tranquilo. Ó. Porque tudo tem que saber, né, gente? Então, vamos segurar aqui e vamos entrar com ela rodando. Ó. Tá vendo? Vamos puxar fora. Se é parafusadeira, então pode dar o outro reverso. Beleza? E vamos... Vamos ver se o revite cabo. Ó. Cabo perfeito. Aqui não entrou ainda. Aqui já entrou. Aqui precisa dar uma aberturinha sempre apoiando em algum lugar. Entendeu, gente? Porque é perigoso. Vai com ela ligada. Beleza? Isso aqui tá de revestrez, né? Mas por aqui, ó. Vai ser com ela ligada. Sempre com ela ligada. Porque assim que funciona. Vamos ver agora aqui. Perfeito? Agora nós vamos pegar e abrir o buraco da panela de pressão. Certo, gente? Se deu seu like positivo, conhece o pulo do marcão. Não vamos esquecer. Eu vou estar no Afecom agora, dia 9, deste mês. Terça-feira agora. Terça-feira agora. Hoje é sábado, né? Tem domingo, segunda e terça. Terça-feira, vamos lá. Conhecer os mais mais do Penta Terra da Consola Civil. Certo? Hoje tá lá com o pulo do gato. J.R., J.D., ô, senha. Flávio. Flávio Bernardo. Flávio Bernardo. Vamos ver se o Flávio Bernardo vai aparecer lá pra fazer um vídeo. E aí, Flávio? Tamo junto aí, ó. Vamos ver. Vamos ver. Vai aparecer muita gente lá legal, certo? Aqui no Jabaquara, certo, gente? No Jabaquara. Eu vou dia 9. Mas o evento lá é 9, 10, 11, 12, 13. 9, 10, 11, 12, 13. É, 4 dias, né, de evento. Beleza? Agora nós vamos por aqui, ó. Deixa eu por aqui pra vocês verem. Vamos cortar um pedaço do arrebete, ó. Tá? Vamos cortar um pedaço dele aqui, ó. Deixa uma... Uma cabecinha, né, gente? Não pode deixar muito e nem pouquinho também, sabe? Tem que ter um... Um certo limite aqui pra não ficar... Fraco. Vai, vamos cortar ele todinho. Aqui, eu vou fazer dessa maneira, ó. Fazer em cima das pernas. Eu gosto de fazer em cima das pernas, por quê? Eu queria ter uma bigorna aqui, algo mais... Que eu pudesse só chegar com a panela, pôr na morsa ali, um martelo desse, ó. Então, eu vou fazer isso aí, porque não vai ser precisão. Mas eu posso prender na morsa desse martelo aqui, ó. E ela tá no peso na morsa. É fácil de mexer, tá certo? Mas eu vou fazer em cima da perna, porque quem vai começar, não vai precisar de muita ferramenta pra trabalhar, certo? Com dois martelos, você vai por um embaixo e outro em cima. Tá certo? Olha aí, ó. Vai segurar aqui. E aqui. Certo? No caso, vocês podem usar outra ferramenta. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Obrigado! Eu tô aqui, gente. É, tô aqui. Mas tô me tomando bem legal, meus amigos aí. Ó. Isso aqui é o... Marreta, né? Uma marreta sem cabo. Aqui eu uso, pôr o dedo aqui dentro, ó. Segurar ele por baixo. Ó. Pôr o dedo aqui. Deixa eu ver aqui na câmera, tá ok? Ok. Segurar com o dedo, né? Ó. Pra poder ter apoio aqui, ó. E ele não cair. Ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Ó. Essa, Missa Amor, veja você. Esse é Marcos Mestre aí. Segurando a marretinha com o dedo só, ó lá. Tá vendo lá? Ó. Vou mostrar pra câmera aqui também. Certo? Então vamos lá. Essa é uma maneira bem fácil de você erribitar um pedaço de marreta. Assim, o cabo, certo? Porque você tem onde segurar. Ó. Aí você vai fazer o quê? Bater um pouco. Não vai precisar afundar todo o arrebite. Que é... Arrebitar todo, certo? Por quê? Porque no que você arrebitar lá, ele pode dar uma torcidinha. Se ele der uma torcidinha no arrebite, esse que você vai pôr aqui, ó. Já pode não casar no buraco. Tá certo? Pra isso tem que deixar solto esse. Fazer ele só ficar preso no cabo. Quando a gente tiver todos eles no lugar aí, em cima, arrebitado, aí você sim. Aí você fecha um, fecha outro, fecha um, fecha outro, aí vai dar tudo certinho. Porque se só arrebitar um bem firme, ele pode torcer um pouquinho e sair do buraco. E aí tem que entrar bem justinho. Essa aqui é a broca, é 5,5, não é? E o arrebite praticamente deve ser 5, né? Esse arrebite deve ser 5, pra poder nem entrar, lógico. E a broca é 5,5mm, tá certo, gente? Então vamos lá. Vamos cortar esse arrebite aqui. Dá um selo aqui positivo. Daqui a pouco eu vou ver vocês aí no comentário. E eu creio que... Que, olha, agora... Eu não amo ser, né? Três horas. Tô precisando de ir embora já. Hoje é sábado, né, gente? Hoje é sábado, mas eu trabalho sábado aqui o dia todo. Até 7 horas da tarde. Até 7 horas da noite, né? Então estou aqui com arrebite. Certo? Vamos pôr aqui. Eu ponho aqui no terceiro dedo, né? Beleza? Ele já serve com o apoio pra você ajudar a trabalhar com ele na mão. Eu falei, isso aqui você só vai encontrar aqui. Não é? É isso mesmo. Certo? Vamos bater o outro. Lembra-se que aqui estava cabeçudo. Vocês podem ver que aqui já... Ele deu uma torcidinha pra cá. Ó. Ó. O que eu disse, ó? Ó lá. Tá vendo? Agora você tem que aprumar ele aqui certinho. Tá vendo? Então não pode fechar ele, que ele vai bater torto, porque ele tá solto. Certo, gente? Ele vai correr pra onde tá solto. Então ele vai correr o cabo e vai acabando entrando no buraco certo que ia ficar torto. Aí você vai ter que arrancar tudo de novo. Beleza? Então não pode ribitar ele de uma vez. Tem que ser um por vez. Beleza? Aqui é Marcos, o mestre tem café no bule. E eu mostro bem de pertinho mesmo aqui, ó. Pronto. A câmera aqui é... A câmera aqui é coisa fria. Beleza? Vamos lá. Vamos cortar o outro arrebite. Já estamos chegando no fim, hein, gente? Porque o problema dele, ó. Eu ponho aqui no joelhinho, ó. Fazer assim, ó. A minha não posso ensinar tudo, né, mano? Até, ó... Pelo amor de Deus, vocês também são folgados, hein, mano? Querem aprender logo tudo o segredo do Marcos Mestre. Tem muita coisa pra vocês aprenderem, gente. Ó. Eu tô usando um martelão pesado aqui, né, gente? Ó. Vocês podem usar um martelinho mais devinho, né? Tem esse aqui, abicudinho, que eu também não fiz aí. Ó. Ó. Agora vamos fechar esse. Fechar esse. Fechar esse. Agora vamos vir aqui, deixa eu ver... Dá o seu lado...